Jota Pepita, precisa de ajuda? Eu também vou, Sr. Ricochet. Gostaria de saber como ele faz isso. Guardiões da lei, é de ver de vocês defenderem este ouro como a própria vida. Fique descansado, Sr. Jota Pepita. Com esse disfarce de mala postal, o ouro nunca sairá de nossas vistas, certo, Glau? Certo, Sr. Ricochet. Rápido então, Guardiões, o trem já saiu. Ai, me pressa, Glau, Glau. Isso é pior do que treino de futebol. Passagens, suas passagens, por favor. Posso ver sua passagem, Valer? Vou apresentar para que jamais digam que São José é um caronista. Aí está minha passagem. Sabe, eu nunca vi uma passagem tão verdadeira quanto essa. O senhor poderia me dizer o que significa esse A-T? Significa assaltante de trens. Ah, entendo. Socorro! Ladrão de trens, socorro! Ouçam, quero ver todos fora do trem. São José não pode trabalhar com gente olhando. Me deixa nervoso. Para fora todos. Estão me voando daqui. Eu também. Nós vamos. Blau, Blau, você não está sentindo um cheiro esquisito? Algo está queimando. Obrigado.